Então, pode ir. Fala oi, oi galera do YouTube. Olha, eu tô aqui com a gente. Hoje tá aqui, tá comendo esse chuveiro. Olha, a gente vai procurar uma fruta, quer dizer, uma semente, olha. Qual o nome disso aqui? Jitabá. Jitabá? Jitabá. É, olha. Jitabá. Jatobá. Gente, a gente já tá prevenindo, já tô aqui com o óculos, porque eu ia. Então, vamos lá e a gente vai mostrar pra vocês. Já tô aqui com o meu patinete produzido, então vamos lá. Vamos lá no campo. Jitabá, tem uma... Vamos pegar, gente. Olha, gente, o que a gente achou? Um pé de... Pitanga. Pitanga. Vamos pegar umas pitanga. Nós vamos pegar umas pitanga, porque... Vamos pegar umas pitanga. Olha, gente, eu vou pegar essa aqui, vermelhinha. Olha. Gente. Eu vou pegar... Ah, não. Não, calma, deixa eu pegar uma... Tem essa aqui, ó. Ó. Não. Aqui. Gente, a gente vai pegar umas pitanga. Vamos comer. Azeda. Azeda, gente. Semente. Hum. Acerola. Quer dizer, pitanga. Hoje vai lá pegar uma. Eu também vou pegar mais algumas. Gente, olha. Vai ter profundo. Eu vou pegar umas vermelhinhas. Mas as vermelhinhas que estão mais negoçadas. Vou pegar essa aqui. Olha, gente, a vermelhinha. As mais boas. A minha filha pode cuspir no chão. Agora vamos lá. A gente... A gente vai plantar pitanga, eu acho, gente. Olha, deixa o meu patinete. Eu esquecendo o patinete. Segura aqui, gente. Esquecendo o meu patinete. Mas vamos lá. Cheio de formiga. Uma formiga foi lá no meu braço, na área lá da pitanga. E nós chegamos ao campo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou terminar de comer uma cerola. Tá muito bom. Azedas. Põe aí pra plantar. Pitanga. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar meu chinelo aqui. Nós chegamos ao campo. Que tem muito sol. Chegamos ao campo. Chegamos ao campo. Então vamos. A gente vai caçar aquela planta. Olha um cachorro. E aí, gente. O cachorro foi embora. Vamos lá. Onde você achou, Anjinho? Onde que você achou? Onde que você achou? Ali? Tá bom. Nossa. Meu patinete tá negoçado. Vamos lá. Que chão. Olha o cachorro, gente. Não é nosso, não. Vamos lá. É a pitanga que caiu no chão, gente. Tchau, minha pitanguinha. Nossa. Gente, sério. Tá parecendo terra movediça. Olha, gente. As patas do cachorro. Vamos lá. O cachorro já tá aqui. Mata aí. Onde? Vamos. Mata. Mostra. Mata a natureza. Cachorro. Fazendo xixi. Vamos. Gente, parece que nessas áreas, parece que o chão, tipo assim, tá lá. Parece que tem um buraco se a gente cavar no fundo. Vou pisar aqui. Não deu nada. Ai, meu Deus. Cheio de formiga. Tá sabrinho, gente. Mas vamos lá pra... A gente vai correr. Olha, uma fórmula no seu pé, gente. Vamos. 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 Nossa viagem. Olha, gente. Tá carinhando mais aí, gente. Olha aí, gente. Que bonitinha. Hoje é melhor, gente. Não postar esse vídeo no YouTube. Ser o dono da cachorra, né? Mas vamos lá. Ele tá com sede. Olha ela. Vamos lá. Tá achando que tem um bicho no meu. Ai, ai, ai. Eu tô brincando com a Anjim, gente. Você conhece ela, Anjim? Olha. Gente, cuidado. Calma, cachorra. Anjim, é um jeito de ela demonstrar o seu amor. Ih, tá cheio de fogo. Vamos, gente. Ela tá com puga. Ela tá com puga, gente. Ela tá com outras coisas. Eu acho. Foi. Já vou embora. A gente não internou a nossa missão. Onde que tem? Não tem não. Não tem não, gente. Mas houve uma árvore lá, então a gente vai procurar lá, mas a gente vai plantar cerola. Vamos lá. Olha. 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 Para. 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 Vamos postar isso no YouTube. Né, galhinha. Né. Vamos lá. Vamos lá. Não sai ganjinho, não. Ah, vai molhar. Vai molhar. Vai molhar, pô. Acho que eu tenho uma seta. Ai, minha filha. Ai, para. Mas eu tô louca, gente. Vou embora. Eu não quero botar aqui mais, não. Não, cuidado. Cuidado com o meu primo. Cuidado. Cuidado. É meu primo. É meu primo. Não, cuidado. Corre ali. Para. Você tá louca. Não. Para. 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 Vai, para. É meu primo. Você tá achando que é ok. Eu vou... Eu vou... Para, para. Uau. Para. Para com ele. Para. 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 O cachorro amado. Para. 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 Para, cachorro. Para. Já deu. Já deu. Vou embora. Vem. Vamos lá. Para. Para. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Pati, neném. Vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou me bater. Eu vou te bater. Pati, neném. Não, vamos. Fica aqui no meu marmo. Vamos embora. Vamos embora. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Vamos embora. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Vamos correr daqui. São dez. Não cai nem. Nunca. Cachorro. Cachorro agressiva. Cachorro agressiva. Olha. Olha que eu te bato. Tchau, tchau, tchau. Eu tô com medo dessa cachorra Vou embora Nossa, eu tô com medo, gente Ela tá seguindo meu primo Coitadinho, eu tô com medo Nunca mais voltamos aqui Mentira, gente É só uma cachorra, então ela só Então vamos pegar mais algumas acerolas Gente, eu acho que ela tá seguindo a gente Ela tá seguindo a gente Ela é mandada Vamos, vamos Vamos, vamos, para Para, cachorra malvado Para, para, para Pode não A gente não conhece ela Vem cá, cachorra Ela tá jogando assim mesmo Não, vamos Não, vem Vem junto Não, para, para Para, minha tia Ai, minha tia O cachorro malvado Vem cá, eu vou pegar Não, para Para com isso Para Não, para Não, para 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 Não, para Atrapalhando A gravação Para Não, é bom Agora eu te posso cuidar Pode Para Vai, vai Vai, vai Vamos Gente, eu vou pegar uma acerola aqui Umas duas Umas duas acerolas e a gente já vai embora Vou levar pra minha mãe Graças a Deus, vai brigar com os cachorros Calma, gente Tô pegando semelhante de acerola Pra gente dar pra nossa mãe Vamos Não Tá, a gente vai embora Meu patinete só leva o tudo Vamos, gente Essa cachorra tá louca Ela tá achando que a gente ia dando dela Tô pegando com o calma Não, vai Pode Eu baco um dedo Bom, vai Vem, vem aqui com os cachorros Tô comendo Ela tá nos perseguindo, gente Ela tá nos perseguindo Quase que eu caí num buraco Que raiva Vamos Cuidado, anjo Vamos Vem pra aqui Vamos E nós vamos lá pra entrar Ô pai Vem A gente perdeu essa cerola Ah não, a gente colocou tudo aqui dentro Nossa, anjinho Nossa senhora, gente É porque o cabo de lixo é caído ali Aí o colô da Semig Tá aqui Da Semig Agora a gente vai vir Agora a gente vai lá, gente A gente divide esse vídeo Vamos parar, cadê minha avó? Hoje é sábado, né? Confuso Vamos lá Como é que é? Gente, a gente... Ah não, isso aí eles vão deixar ali Bom, fica ali Vamos, gente Não, não Vamos lá prontar Ovó, tinha uma caixão que tava querendo Morder o anjinho Ovó, tinha uma caixa... Não, por favor É... Deixa eu tocar Gente Tá Vamos plantar ali nessa terra, gente Terra seca Terra boa Vamos lá O anjinho Acho que esse negócio Destrui Vamos lá, gente Mas vamos plantar, né? Isso aí A gente não achou Esse vídeo tá muito louco Você vê Ih, gente Olha que coitado Gente Choveu E aí Dessa chuva O negócio do anjinho Começa a virar Um peixe Gente A gente vai começar a plantar, né Anjinho Vamos lá Né? Estou a fazer certo Não é porque O que? O que? Não cai Perdão Não Não cai Gente O que que aconteceu? Vamos A gente Essas aí A gente tinha plantado Mas não deu certo Então a gente vai plantar Cerela Pra ver se nasce Né, Anjinho? Sim Então vamos lá Eu vou cavar um pouquinho Eu vou cavar Ô, Anjinho Traz alguma coisa Pra gente cavar? Aqui, gente Pra plantar Né? A gente voltou pra plantar Então a gente vai começar A gente precisa De água Mas já choveu Mas a gente vai precisar De água Então vamos começar aqui O anjinho Ficar É, né? Acho que é melhor Só plantar, Anjinho Aí você cava aqui Um buraco aqui Enfia a semente E planta Então vamos lá Eu vou começar A plantar A plantação Calma aí Deixa eu mostrar Pra mim A gente deu uma pausa Pra gente comer Uma manga Né, mãe? Porque a gente Não tá comendo Quase nada Então vamos plantar Minha mãe Não tá dando Nenhuma dica De plantar As coisas E ela já tem Uma hortinha Que ela planta As coisas Você não deu Nenhuma dica Pra gente Até agora Né, mãe? Tá bom, gente A gente não vai esperar Minha avó No telefone Que ela demora demais Então já vamos plantando A gente voltou A gente vai plantar Duas Eu vou colocar Duas aqui Três Tá bom Vamos pôr três Vamos pôr três Sementes Porque Tem que pôr Né, minha mãe Tô falando Com a gente Que eu fui pegar água Então vamos lá Três Aproveito Como uma manguinha A seda É bem azeda A gente já comeu Duas frutas Manga Esse negócio Nós plantamos Nossas três E agora Vamos Colocar Para cavar Não Vamos lá Planta Coloca Serra Bastante Serra E Prontinho E agora É só jogar água No lugar E já vai nascer Uma planta E aí É isso Então tchau Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo Nossa Teve coisa Muita coisa Então Tchau Um beijo Tá Dê um seu like Joinha Tá Se inscreva Então tchau Então Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL